Mais um acidente em águas, né? É que continuam as buscas pelo adolescente desaparecido nesta quinta-feira na região da barragem do Bezerro, em José de Freitas. Vamos acompanhar todo o caso na reportagem de Rony Oliveira. O acidente aconteceu após uma forte ventania, que segundo testemunhas, surgiu de forma repentina. Nesse momento, pelo menos três canoas acabaram virando de ponta cabeça. Lívio tinha apenas 16 anos. Ele estava junto a outras duas pessoas no momento do acidente. As demais vítimas conseguiram ser resgatadas, mas o adolescente desapareceu em meio às águas. As buscas iniciaram ainda ontem à noite, mas até o momento, o jovem segue desaparecido. Já estava participando do projeto Iporanga há um bom tempo, muito aplicado, participou de várias competições fora do estado do Piauí. E aconteceu essa fatalidade. O desespero é grande da família, dos amigos, e a gente sabe que é crucial, o tempo é crucial. Então a gente pede também às pessoas da cidade, Teresina, que tiver jetisquis, lancha, que venham ajudar. A gente está fazendo esse apelo por essa ajuda de todos. O caso aconteceu na barragem do Bezerro, em José de Freitas. Esse não foi o primeiro acidente no local. No momento do acidente, os jovens estavam praticando canoagem. O corpo de bombeiros foi acionado ontem, por volta das 17h30, e o solicitante relatou que tinham uns alunos da escolinha de canoagem treinando na barragem do Bezerro, quando foram surpreendidos por uma forte ventania, e que essa ventania teria virado três canoas, e que os próprios alunos que estavam junto desse estresse que viraram, os próprios alunos e os instrutores, ajudaram na hora, dois desses alunos, conseguiram ajudá-los a resgatá-los, a desvirar, e que o terceiro aluno, que é o Lívio, não foi mais visto, eles não conseguiram visualizar, que ele sumiu. O corpo de bombeiros foi para o local, se dirigiu ao local, e está realizando as buscas até então, até agora. Não tivemos ainda nenhuma novidade, ainda não foi encontrado o corpo do Lívio, que supostamente teria se afogado. Essa prática faz parte do projeto Iporanga Canoagem, que conta com pelo menos 60 alunos. Todos os jovens da Iporanga, a expectativa é de vencer na vida, de representar a nossa cidade, o esporte de José de Freitas. Então, a esperança deles é essa, de representar o nosso município e ser campeões. Após o caso, o corpo de bombeiros ressaltou o alerta para os cuidados com banhos em riachos, rios e barragens nesse período chuvoso. As pessoas, quando vão empreender as suas atividades aquáticas, elas devem observar as condições climáticas do momento. Se tiver bonito para chover, o ideal é que essas pessoas não pratiquem atividades aquáticas, até porque, como a gente viu, o clima, ele muda, ele pode mudar de repente, e podem acontecer acidentes, há exemplo desse que aconteceu ontem, de uma forte ventania repentina.